O xin, tchim, essa é o swing do tchan, fazendo a batedeira do tchan, batendo a linho, hein? Todo mundo fazendo a batedeira, braau! Isso aqui na feira de carnaval, pacote total, tududududu, tá! Hein? Eu sou o tchan, o Brasil, o Ponte Samba e o Ponte Tudo Eu sou o tchan, o Brasil, o Ponte Samba e o Ponte Tudo Eu vou mostrar para vocês a minha suminheira Um de frente para o outro, fazendo a batedeira Bate e bate, e faz 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 a batedeira Não precisa ter vergonha, não precisa rebola Troca um pouco pra frente e começa a rebola Você que tá de fora, deixe de besteira Vem aqui pro tchan, fazendo a batedeira Bate e bate, e faz 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 a... Ô, que é isso? É o tchan, batida dos 20 e 20 É... Entendeu? Eu gosto muito Assim ó Eu sou um tchan, do Brasil, pode sempre, pode tudo Eu sou um tchan, do Brasil, pode sempre, pode tudo Eu vou mostrar para vocês a minha suminheira Um de frente para o outro, fazendo a batedeira Bate e bate, e faz a batedeira Bate e bate, e faz a batedeira Bate e bate, e faz a batedeira Não precisa rebola Jogue o corpo pra frente e começa a ensinar Você que tá de fora, deixe de besteira Vem aqui pro tchan, fazendo a batedeira Bate e bate, e faz 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 a batedeira Bateu? Bateu?